Olá pessoal, essa vídeo aula aqui é bem rapidinho, o pessoal andou me perguntando pra mim, como é que coloca o número de páginas a partir da terceira ou quarta página, porque você vai fazer o seu trabalho de TCC da faculdade e a capa, a contra capa, a folha de rosto, isso aí não pode ser numerado. Então a partir da terceira ou quarta ou quinta página, eu vou abrir um arquivo aqui para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, eu abri esse arquivo e eu estou com a numeração aqui, eu não quero essa numeração, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para que possamos iniciar o nosso trabalho, vou remover o número, remover o número. Veja bem pessoal, aqui é a primeira página, eu quero a página, então vocês olhem o trabalho de vocês e pensem assim, não, eu quero numerar a partir da quarta página, então uma, duas, três, quatro, quero numerar a partir daqui. Então dá um clique aqui no início, vocês vão pegar aqui, layout da página, aí vem quebra e vai pedir aqui ó, próxima página. Fez esse procedimento, vocês vão dar dois cliques aqui para abrir o cabeçalho, deu dois cliques, abriu o cabeçalho. No que vocês abriram o cabeçalho, aparece isso aqui ó, vincular ao anterior, significa vai tirar toda a página e a partir dessa vai estar a numeração. Vincular ao anterior, vai dar um clique nela, aí vocês já podem vir no inserir, aí pede aqui, número de página, início, eu quero no início, e eu quero que a numeração também fique à minha direita. Vou dar um clique, então está aqui o número quatro, vou dar dois cliques fora para fechar o cabeçalho e vamos verificar para cima se tem numeração. Olha aqui, não tem numeração, não tem numeração, tá? Agora vamos lá embaixo, a partir do quatro, para ver se ele vai colocar a numeração certinho. Aqui nós temos então, inicia na página quatro, cinco, seis, e assim sucessivamente até o final do trabalho, tá bem pessoal? Então, vídeo aula bem simples, a dúvida era essa, forte abraço, até a próxima. Dá um like lá e ativa o sininho, dá um clique no sininho, tá legal? Muito obrigado.